Troca de tiros lá na cidade de Patos de Minas, suspeito, é baleado nessa troca de tiros que ocorreu contra a polícia militar. Olha a imagem da ambulância chegando, ó. Olha a imagem da ambulância chegando em uma unidade de pronto atendimento que levou aí este cidadão que trocou tiros com a polícia. Rafael Ribeiro tem os detalhes. Rafa! Olha, nesse exato momento, Rafael, a polícia militar ainda continua fazendo aí as suas atividades para tentar localizar as outras duas pessoas, esses outros dois criminosos que estão aí fugidos, né? A polícia conseguiu ir atrás deles na estrada de Sumaré, que dá acesso à rodovia 365. Eles são suspeitos de roubar uma pessoa, uma picape, né? Uma pessoa que estava numa picape na estrada ali de Sumaré, na verdade, estrada da Serrinha, a rodovia Natarino Caixeta. Essa pessoa foi abordada e logo depois teve o veículo roubado e a polícia conseguiu prender a primeira pessoa. Mas ainda está na localização dessas outras duas pessoas. Como tudo aconteceu, Tenente Nancy, que a polícia chegasse até uma dessas pessoas e localizasse, então, o veículo. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Na segunda-feira, dia 26, aconteceu o roubo desse veículo, dessa saveira. A vítima, o proprietário, foi abordado pelos autores que levaram o veículo. Desde então, nós iniciamos busca de informações, rastreamentos, com o objetivo de localizar esse veículo, devolver o bem ao proprietário. Na data de ontem, nós recebemos informações de que esse veículo estava transitando ali na estrada de Sumaré. Montamos, então, o cerco e bloqueio policial. Quando o veículo se aproximou, de dentro do veículo vieram disparos de arma de fogo contra as equipes policiais que estavam no cerco. O condutor do veículo roubado evadiu, contudo, ele envolveu-se em um acidente logo à frente. As nossas equipes, então, fizeram a abordagem do autor que permaneceu no veículo. Ele havia sido atingido por um disparo e foi socorrido ao hospital. Os outros dois evadiram para o Matagal ali nas proximidades. Evadiram, continuam foragidos. E, nesse momento, como você disse, nós temos diversas equipes policiais e militares lá, inclusive com o apoio da aeronave Pegasus, na tentativa de localizar e prender esses dois autores que evadiram. Então, acontece, nesse momento, um trabalho de buscas aqui em Pato de Minas para tentar localizar essas outras duas pessoas. Tem proprietário de fazendas ali próximo à estrada de Sumaré? Qual a orientação para as pessoas ali próximas, caso alguma movimentação suspeita de criminosos? O objetivo da aeronave, como eu disse, é trazer vantagem para as nossas buscas, né? Considerando que nós estamos agora enxergando do alto. Essa aeronave direciona as equipes em terra para os locais de busca. As pessoas podem ficar tranquilas, nós sabemos trabalhar, nós trabalhamos com técnica e com profissionalismo. O objetivo lá é garantir essa segurança e, é claro, prender esses dois infratores que evadiram. O autor que atingiu, que desferiu disparos contra as nossas equipes, estava de posse de uma arma, né? Calibre 380, que, inclusive, foi apreendida com ele. Agora, Tenente, essa pessoa foi presa, ela estava avaliada, foi socorrida devidamente pela polícia, mas negou que teria sido ele quem atirou na polícia. Sim, ele falou, inclusive, que não conhece os demais autoras, né? Que estavam com ele. Mas, de qualquer forma, né? Ficou evidenciado. Houve os disparos contra as nossas equipes. O veículo é roubado, né? Foi roubado no dia 26. E, como eu disse, permanece agora as buscas, né? Pela localização desses dois que evadiram. Evidencia aí o risco que nós corremos diuturnamente. E o empenho que fazemos, né? Na localização de bens roubados, furtados, subtraídos, com o objetivo aí de devolver o bem ao proprietário e garantir, é claro, né? A segurança pública tão almejada por todos nós. Rafa, para quem está em casa, acompanhe só o lapso temporal. Esse fato acontece na segunda-feira. Essa pessoa é roubada, tem o veículo levado, tomado de assalto. E, na terça-feira à tarde, esse monitoramento, durante essas primeiras 24 horas, para tentar localizar esses bandidos. E a polícia consegue localizar o veículo e essas pessoas que estão fugindo. Ou seja, essas duas outras pessoas que fugiram a pé, no meio do canavial, ali no meio da mata, na estrada de Sumaré, e a polícia está nesse exato momento, com a aeronave, equipes em terra e também ao ar, para tentar localizar, eles vão ser encontrados, só basta questão de tempo, né? Ali a polícia não vai sossegar enquanto não conseguir localizar essas duas pessoas, né? A ação desses bandidos fica evidenciada que eles têm realmente coragem, né? Que eles são audaciosos, tanto é que atiraram contra as equipes policiais no cerco. Então, é nosso objetivo localizá-los e prendê-los em flagrante pelo crime que cometeram, até para dar uma resposta em razão da ação delituosa que cometeram, e inclusive para a vítima do veículo que foi roubado, né? Nesse momento, temos várias equipes em terra e o apoio da aeronave Pegasus, que é fundamental, traz para nós uma vantagem de buscas muito grande e o objetivo é sim localizá-los e prendê-los em flagrante. Tenente, o que me preocupa mais é a questão dos moradores ali daquela região rural, na estrada Sumaré, tem várias fazendas ali próximas ali. Qual que é a orientação para esses moradores? A polícia está fazendo presença ali, não precisa apavorar nesse exato momento, né? Não, muito pelo contrário, o que nós estamos fazendo lá é segurança pública, né? Nós estamos levando segurança, atuamos com profissionalismo, nós temos um objetivo, sabemos onde queremos chegar, então as pessoas podem ficar tranquilas e, é claro, né? Podem, inclusive, nos ajudar. Qualquer informação que possa levar aí a localização, que tem um vício por ventura, esses autores evadindo, para nós, nós temos o 190, né? Que pode ser acionado a qualquer hora e pode ajudar a localizar esses autores. Muito obrigado pelas informações, a gente vai aguardar até o final do dia os dobramentos desse fato, Rafa. E, é claro, a gente torce pela prisão dessas duas pessoas, que podem causar ali medo nesses moradores da estrada Sumaré, ali na beira, que estão à margem da estrada Sumaré. A gente, até o final do dia, a gente traz aí os detalhes da prisão desses outros dois autores, que, de acordo com a polícia, é só questão de tempo para essas duas pessoas serem pegas. Rafa? Tem helicóptero no ar, hein? Tem helicóptero no ar. Atenção, população de Patos de Minas, põe meu WhatsApp, por favor, na tela do Balanço. Você que está aí, na área rural, está percebendo o helicóptero sobrevoando, a caça que está acontecendo a esses criminosos, compartilhe a imagem comigo, vai. Fica à vontade, você faz o programa com a gente. 997-98-9900, WhatsApp do Balanço Geral. A gente espera que a polícia consiga localizar esses indivíduos, esses dois criminosos também. Lembrando que houve uma troca de tiros da polícia com esse bandido. Ele foi atingido, os militares não foram atingidos. Foi uma resposta a essa situação de violência. Mas a polícia, preparada, respondeu com arma de fogo, respondeu o tiro. O sujeito foi atendido em uma unidade de atendimento. Ele estava com um carro que era produto de crime. Então, o trabalho segue constante para localizar os outros criminosos. E no decorrer da nossa programação, a gente vai atualizando, até mesmo aqui no nosso Balanço Geral, se a gente tiver algum tipo de novidade. Então, fique atento junto com a gente, porque aqui no Balanço você não perde nada.